Calma, Deus faz tudo no tempo dEle, olha o que o Senhor manda te entregar, Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 Há tempo para todas as coisas debaixo do céu Quantas vezes você fica aí sem entender o porquê do silêncio de Deus, por que Deus não responde, por que Deus não fala Você sabia que muitas das vezes Deus se cala porque Ele sabe o tempo certo para tudo, até o tempo dEle falar, Ele sabe Então todo crente passa por aquela fase da espera, espera do silêncio de Deus, espera que Deus fale, Ele não fala Espera que Ele responde, Ele não responde, mas eu quero dizer para você que o tempo de Deus entregar aquilo que você tem pedido a Ele Diz o Senhor hoje, Ele vai chegar com esse tempo, Ele vai colocar vitória nas tuas mãos Portanto cada situação é diferente uma da outra, mas nós podemos ter certeza de uma coisa Deus está no controle de tudo e aquilo que você tem pedido, diz o Senhor Eu vou colocar nas tuas mãos no tempo certo, apenas aquieta a tua alma e confia Vou eu fazer sim, diz o Senhor Coloca a tua mão no teu coração, eu não sei o que você tem pedido para o Senhor Eu não sei há quanto tempo você já pediu, mas hoje você tem a resposta sim Ele vai entregar nas tuas mãos, mas no tempo dEle Pai querido, Pai de amor, eu oro por esta vida Talvez ela está angustiada, abatida, preocupada, porque as coisas não têm acontecido da forma que ela quer Não têm acontecido do jeito dela, mas Deus vai entrando com a tua providência na vida desta pessoa que está inquieta Dizendo, Deus, por que tu não fala? Por que tu não responde? Não significa que Deus não está te ouvindo, significa que Ele vai responder, mas no tempo certo Aquieta a tua alma, diz o Senhor nesse momento O tempo da tua vitória está bem pertinho O tempo de eu te responder está muito próximo Receba em nome de Jesus Vai nos comentários e diga, eu tomo posse desta palavra Se inscreva no canal da Live da Fé Ativa o sininho em todas as notificações Todos os dias Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração Deus abençoe sua vida O tempo de Deus está chegando para você E aí E aí E aí Amém.